Tinha muita música. Eu queria ver mais. Quando a pessoa dança a cabecinha... Eu queria ver mais. Quando a pessoa dança, tem olhinho fechado e cabecinha... Tinha muita coisa aí, né? Minha gente, ele striked a pose, o Francisco Bosco. Discretamente, assim. E é o seguinte, minha gente, um show para 1 milhão e 600 mil pessoas. Seres humanos em Copacabana, maior do que os Rolling Stones. O maior show de uma artista mulher da história. E a gente usa isso para falar sobre ídolos. Por quem você enfrenta, assim, uma multidão, um perrengue bom? Por quem você acha que vale a pena participar de um show histórico, como foi o show da Madonna? Minha gente, quem é que foi no show aqui entre nós? Francisco. Foi até demais. Só Francisco? Foi por todos nós. Ele foi por todos nós. Alguém mais foi? Não, não. O Curte Paulo Vieira não foi. Não cheguei aí, não. Não chegou aí. Não. Curtiste? Curtiste o show da Madonna? Eu muito, cara. Foi um showzão, né? Foi um showzaço extraordinário, assim. Eu sou fã da Madonna mesmo, assim, porque eu fui criado nos anos 80. Então, para mim, o pop é meio que um dos donos da minha memória afetiva, assim. Eu tenho uma ligação muito forte com a música brasileira, até por família. Mas o pop americano dos anos 80, Madonna, Michael Jackson e tal, é muito forte. Então, para mim, tem uma dimensão de memória afetiva no show que me diz muito. Mas, além disso, é um espetáculo extraordinário, assim. O show é inteligentíssimo. É isso que eu queria deixar na mesma página. Olha só como é que foi o show. Vazio não estava, né? Vazio não estava. Agora, tinha gente... Aí, também, de graça, até eu. Não, mas tinha gente ali. O palco estava aqui. O palco estava aqui. Tinha gente aqui que estava... Eu estava tão perto quanto. Da minha casa, eu estava tão perto quanto. A gente cantando três segundos depois. É, exatamente. Ô, Paulo Veira, o que que... Lá da Vange nem era a Vange, mas... Eu tinha perdido a Vange, ó. Paulo Veira, Madonna, para você, é um grande ídolo? Ou é um ídolo de um monte de gente que você conhece? É um ídolo de um monte de gente que eu conheço. Mas eu não preciso ser muito fã de Madonna para reconhecer o papel que ela tem na história, o papel que ela tem para as pessoas. Eu tenho muitos amigos que foram libertados por Madonna, assim. Que Madonna foi uma luz mesmo de libertação na vida. E eu respeito muito isso. Acho massa que ela tenha... A representatividade. Acho massa que ela tenha vindo. Por mim, ela volta toda semana, assim. Eu acho legal. Achei o show... O que eu vi do show, achei muito bem feito, muito bem construído. Adorei todas as homenagens. Achei que ela foi muito respeitosa com o público. Adorei tudo. Para mim, é sim. Para mim, acho que tem que ter. Parabéns, Madonna. Meu voto é sim, Fábio. Eu e Sônia Abrão vamos mudar o tapete vermelho para a Madonna. Você vai tirar o chapéu para a Madonna? Eu tiro o chapéu para a Madonna. Parabéns. Avisa ela, gente. Mas realmente a gente via a cobertura da Globo. Aliás, belíssima a cobertura da Globo. As pessoas realmente numa catarse, né? Muito felizes. E é isso. Acho que muita gente ali, exato, se viu através dela. Se foi autorizado a existir através dela. E a gente falou-se muito sobre a dimensão histórica do evento. Do Acontece... Fala. Só uma coisa. Eu pretendo apagar esse programa porque eu vou dizer que eu fui, tá? Ah, você vai dizer que você foi? É claro que eu vou dizer que eu fui. Ah, não. Mas é daqui a 10 anos. Lógico. Ah, não. Mas ninguém vai saber. É isso. Eu vou falar. Eu vi Michael Jordan jogar muitas vezes. Isso, exatamente. Na época pequena em Nova Iorque. O Neto perguntava. Você foi no maior show do Artista Mulher da... Lógico foi. Lógico. Quem vai dizer que você não foi? Eu vou dizer que eu estou... Vai ser... Inclusive foi na festinha pós. Foi onde o Artista? Foi no próprio... Luciano Huck. É. Todo mundo. É. Nívia Stelman. Pablo. Todo mundo. Eric Marmo estava. Estava. Eu fui num show do Lenny Cravitz em Copacabana. Fiquei atrás de um gerador. Depois disso, eu nunca mais aceitei nenhum show em Copacabana. Mas o Lenny... Foi ótimo. Foi ótimo o show. Está muito quente aqui. Está insuportável. Quando eu saí do show, eu percebi que estava quente, insuportável. Não só porque estava lotado. E sempre que eu estava atrás do gerador do show. Você procura aquele barfo quente. O histórico é aquilo que entra na cultura e instaura uma diferença, abrindo um conjunto de possibilidades. Pode ser estéticas, pode ser comportamentais, políticas, sociais. De modo que tudo que ocorre depois mantém algum tipo de relação com esse acontecimento. Então, nesse sentido que o Paulo falou, conhece vários amigos que foram emancipados pela Madonna. Então, do ponto de vista de sexualidade, por exemplo, a Madonna foi uma pessoa que comprou brigas com a igreja católica. Não é pouca coisa. Se não me engano, foi excomungada. Na época que a igreja católica era trem. Na época que a igreja católica era mais boa. Na época era a moda. Era o Instagram. Na época não tinha papo francisco ainda para maciar um pouquinho. Então, é histórico nesse sentido. Tudo o que vem depois, por mais distante que esteja, é ainda algum tipo de desdobramento daquele acontecimento. É, foi muito bonito mesmo. O Eduardo Sterblitz, tirando o gerador do Lenny Kravitz, quem é que te arrasta? Quem é um ídolo teu que te arrasta para uma praia de Copacabana com 1.600, mais de 1.600. Cara, eu sou um cara que eu não gosto de ir em um lugar muito cheio mesmo, que eu me sinto tenso, eu fico tenso. Mas eu adoro o show. Eu gosto da energia do som mesmo, assim, sabe? Eu fui, por exemplo, conheci o Russo num show dele com um som muito alto, assim, eu gosto. Mas eu não me sinto bem, tipo, não me sinto tão bem, confortável muito tempo em um lugar muito cheio. Mas um show que mesmo assim me levaria, cara... Pode ser uma peça. Vou ter que... Pode ser um show. É que me vem duas pessoas que já morreram, mas eu vou falar mesmo assim, não importa, porque artista não morre, né? O Michael Jackson com certeza é um cara que eu viajaria dias, assim, para assistir, porque para mim, assim como a Madonna também, é um show completo, assim, né? É um artista completo que dança, canta, representa, né? É uma coisa teatral também. O Michael Jackson acho que eu, depois de Jesus, assim, talvez seja o cara mais conhecido, né? Essa é a manchete. Mas Michael Jackson... É, compara a Michael Jackson. É uma popularidade. Amanhã tem alguém no Instagram. Mas Jesus ressuscitou. Aguarda. Aguarda que ainda vem. Mas aguarda Michael Jackson. Eu não tenho total esperança. Eu ainda tenho um negócio esperança. Mas Jesus já foi mais rápido. Em relação a uma peça, uma peça que também me levaria... Que eu fui, inclusive, eu fui assistir o Monty Python, que eu saí de casa para assistir o Monty Python sem dinheiro. Nossa, eu fiquei na vontade. E realmente foi... Valeu muito a pena. E, cara, o Rob Williams também era um stand-up que eu sempre vi os stand-ups do Rob Williams. E eu também gostaria de estar presente para sentir ali a presença dele mesmo. Eu levantei para você falar Paulo Vieira. Paulo Vieira? Eu dei com tudo. Eu joguei a bola. Preferidos da minha mãe. A mãe pedia para assistir o Paulo muitas vezes. Minha mãe era muito fã do Paulo. É verdade. É verdade. Nós éramos amigos. Ah, vamos. Ela ia no meu show. A gente conversava longamente. Eu tentei. Tomávamos café. Foi chatíssima conversando longamente. Não, não era. Eu amava ela. Mas show tem isso hoje em dia. Eu acho que o show virou uma coisa meio que... Foda-se assim, sabe? Passa no multishow, né, gente? Essa é a questão. Então tinha que ser isso. Tinha que ser um grande acontecimento apogético, sabe? Uma coisa grandiosa. Não é só a presença daquela pessoa ali. Tem que ser uma coisa grandiosa. Tem que ser um grande acontecimento surpreendente, né? Lá em Las Vegas tem show do Michael Jackson? Praticamente escrevendo o show do Baiana aqui, ó. Mas ele quer que o Russo faça um pocket. Tem que ser um show do Baiana sem multidão. Eu tentei levantar para ele falar Paulo Vieira e Baiana. Ele não falou nenhum dos dois. Porque realmente o show do Baiana é um show que se a Madonna assistisse, com certeza ia sair louca, ia sair inspirada. É verdade, mas é verdade. Esse rolê... É. E ainda é te pedindo em casamento. Provavelmente. Tem um depoimento bonito de Paulo Vieira quando encontrou... Como é que é o nome? Caetano Veloso no Caldeirão do Mion. Vamos ver esse momento. Paulo Vieira, vem aqui, meu amigo. Como é que está o coração? Qual a emoção de ver esses dois aqui perto? Cara, Bethânia e Caetano, o que você está falando comigo? Porque eu vi você chorando, emocionado. Pelo amor de Deus. Eu vou te falar um negócio. Primeira coisa interessante, né? Não é uma maravilha pensar que tudo isso está acontecendo por causa daquela clássica frase de pai e mãe? Vai, mas leva teu irmão. Que foi que aconteceu, né? Bethânia veio e falou... Vai, mas leva teu irmão. Não é ótimo isso? Gênio, gênio. Que maravilha imaginar que tudo isso é bem de frases que a gente escuta em casa também. Cara, que emoção. Pra mim, Caetano, Bethânia, são meus pais. De verdade, assim, eu sou de uma família humilde. Meus pais me deram tudo o que podiam. E parte da minha educação de referências, de cultura, de ideologia, de política, tudo aquilo. Parte daquilo que meus pais não puderam me dar foi dado por esses dois. Então, eu devo tudo a eles. Eu sou louco por você. Não diga isso. Digo. Não diga isso. Poxa, gente, eu sou... Pelo amor de Deus. Nós dois estávamos dizendo isso aqui de um para o outro. A gente adora você. Meu doc, a gente adora você, Paulo Vieira. Que bonitico. Que lindo. Eu falei Caetano, Veloso, mas era Caetano e Bethânia. O encontro com Caetano e Bethânia maravilhosos. Que vão fazer um show inacreditável já já. Ô, Paulo, você teve a possibilidade de conhecer muito dos seus ídolos por essa vida afora. Quem você menos gostou... Mentira. O que isso representou para você? Conhecer essa gente que, na sua infância, estavam ali e agora estão do seu lado falando, como a Bethânia disse, eu sou louca por você. Não, isso aí não tem prêmio no mundo que barre isso daí. Acho que era até o fato. Escrever... Não, Bethânia falava... Pediu para ela escrever a papunho. Eu sou louca por você. Foi para mim... Você não diga isso, eu digo. Digo. Não diga isso. Ô, sente, eu digo. Eu sou... Não, melhor prêmio que eu já ganhei na vida. Não tenho o que dizer. Eu sou... Porque ali, aquele momento ali, a concretização de um sonho que é... Não só conhecer Bethânia. Eu não queria conhecer... Eu sou uma pessoa ambiciosa. Eu não queria conhecer Bethânia e Caetano. Eu queria ser gostado por eles. Então, é a concretização... Porque eu imaginava, quando eu era jovem... Ai, meu Deus. Meu maior medo era conhecer Bethânia e não ter assunto. Não ser interessante o suficiente. Imagina. Gostando muito da PC. Não ser interessante o suficiente para Bethânia. Não ser digno de um dois minutos com Caetano. Esse era o meu maior medo. Então, ali, a concretização de um sonho... Deu certo. Depois, o Caetano veio falar comigo. Porque eles assistem o Aviso Lá Que Eu Vou. Eles adoram o programa. Então, a gente ficou conversando longamente sobre o programa. Sobre personagens. Sobre... Ah, e aquele personagem. Aquela cidade. Você nem precisou se esforçar para... Foi... É muito doido. Já entrou no jogo gostado. Se tem alguém que não tem por que mentir que gosta de você é o Caetano. É, exatamente. Não tem muito o que fazer essa cena. Mas é muito doido ver o trabalho da gente chegando nesse lugar. E é doido também ver ele fazendo a curva. Porque quem me ensinou a amar o Brasil foi a música popular brasileira. Quem me ensinou a amar o Brasil. Quem me ensinou a olhar para o Brasil. A ter orgulho de ser brasileiro. Quem me ensinou a ter esse olhar para a nossa cultura foi a música brasileira. É muito doido ver que desse amor surge o Aviso Lá Que Eu Vou. E ele volta para Bethânia e para Caetano. É bonito ver esse movimento.